Oi! Eu sou a Milla e esse é o meu pet mágico Morpho. E ele pode morfar em tudo o que eu quiser. Olhem, crianças, um golfinho. Como um passeio escolar ao oceano pode ser melhor que isso? Morpho! Morph em um ônibus que pode mergulhar embaixo d'água. Olhem ali! É um cardume de peixes! Oh, e bem ali, águas vivas E uma baleia E, oh, olá, senhora Não, espere, senhora Ah, um tubarão, temos que sair daqui Vá por cima dele, Morphle Minha nossa, esse lugar é perigoso Devíamos voltar Ah, não, é o gigante dos mares Ei, você está chamando de gigante dos mares Seu pequeno homenzinho Eu sou Netuno, o rei dos mares Oi, Netuno Estamos em um passeio escolar embaixo d'água Estávamos nos divertindo muito Até que um tubarão apareceu Oh, aquele cara, ele não é tão assustador Então deixem-me ajudá-lo Fazendo dessa a excursão escolar mais divertida de todas E aí, olha, olha, olha E aí, olha, olha E aí, olha, olha Isso é seguro? O mais seguro possível. Vá em frente. Tá bom. Lá vou eu. Muito obrigada, Netuno, por fazer esse passeio o melhor de todos. Sim, inesquecível. O prazer foi meu. Voltem sempre que quiserem me visitar. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Você precisa de ajuda, papai. O Morphle pode morfar em qualquer tipo de ferramenta. Isso seria ótimo. Ufa. Construir esse celeiro dá muito trabalho. Morphle, morfe em um martelo. Uau. Ficou ótimo, Morphle. Só ficou um pouco pequeno, não acham? Não se preocupe. Nós podemos deixá-la maior. Né, Morphle? Certo. Então eu vou começar a pintar o interior. Ah, agora sim ficou uma beleza. está na hora de fazer uma pausa. Hum. Eu acho que nós podemos construir um andar. Assim o papai terá bem mais espaço. Oi, Mila. O que você está fazendo? Estamos construindo. Este vai ser o melhor galpão de todos. Se vai ser o melhor galpão de todos, então ele precisa de um escorrega e uma escada. É verdade. E uma torre de vigia para cuidar quando tem piratas. Um balanço seria legal. E um clubinho. Hum. Eu acho que precisa ser mais alto. Olha só. Nós usamos toda a madeira. Mas podemos buscar mais. Morphle. Morph em um caminhão. Morphle. Agora Morph em uma máquina para poder cortar as árvores. Agora vamos levar lá para o galpão. Isso aí, Morphle. Agora construa o galpão mais alto que você puder. Ah, isso está demais. Ha! Agora está o melhor galpão de todos. Hum. Mas parece que está faltando alguma coisa. O que aconteceu aqui? Papai, o que você acha do seu novo galpão? Me tirem daqui, por favor. Ah, claro. Nós esquecemos de construir a escada. Peraí, papai. Vamos resolver. Morphle, vamos pegar mais madeira. Não, não me deixem sozinho. Mila. Morphle. Ainda estão aí? Esse aqui é o Pet Mágico Graf. Ele tem um laser que pode mudar a maneira como a gravidade funciona. Uau! Oh, você pode mudar minha gravidade, Graf. Oh! Legal! Morphle também! Morphle também! Oh! Ah! Que legal! Uou! É ótimo ver as coisas de uma perspectiva diferente. Eu acabei de mudar de ideia sobre muitas coisas. Isso agora é nosso! Com o poder desse bichinho mágico, nós seremos os bandidos da gravidade! Precisamos impedi-los, Morphle! Olá, aranha! Nós precisamos alcançá-los, Morphle! Morphle agora mesmo em um cão-guru! Olha, Yor! Mas o quê? Se segure, Marque! Ah, não! Nós precisamos ajudá-lo, Morphle! Morphle em um guindaste! Ufa! Obrigado! Agora nós vamos pegar os bandidos, Sr. Vanderbuss! Hum, mas por que a ponte? Ah, não! Os freios não estão funcionando! Morphle em uma aranha! Assim você vai poder parar o ônibus com uma teia! Ufa! Obrigada, Morphle! Que? Socorro! Ah! Ah, não! É a Sarah! Precisamos colocar a casa de volta no chão! Morphle agora mesmo em um avião! Agora amarre essas duas árvores sobre a casa! Assim ela não vai mais poder flutuar pelo céu! Ufa! Muito obrigada, Mila e Morphle! Ah, não! Olha, Stein! Hum! E que tal se a gente mudar sua gravidade de novo? Agora precisamos voar até eles! Morphle está rápido de novo! Esse anão! Desculpe! Agora você pode nos colocar de volta no chão! Graf! Você pode mudar a gravidade de tudo de novo mais uma vez? Por favor, não chegue mais perto! Ufa! Ufa! Agora aquela aranha não pode me alcançar! Esse foi um dia e tanto, Stein! Você tem razão, Jorn! Vamos pra cama! Mas, Stein! O que é? Nossas camas estão no chão! Ah, não! Peguei! É você, papai! Oi, Phoebe! Hahaha! Eu vou pegar você! E aí? E aí? E aí? Você nunca vai me pegar! Vamos lá, Morphle! Podemos pegar ela! Aonde eles estão? Mila, Morphle! Não adianta se esconder! Morphle, Morphle! Tenho uma superbike gigante! Peguei você! Isso é divertido! Peguei! Hã? Hum... Hum... Eles devem estar no quarto! Peguei! Peguei! É você! É você! É o Morphle! É o Morphle! Abracadabra! Nuvem de abóbora! Peguei! Uh! É o Morphle! Estão se escondendo embaixo da cama! Morpho, paraquedas! Me pega se puder! Me pega se puder! Me pega se puder! Me pega se puder! Poupera, que é por ti? Uau! Uau! Peguei! Ah, isso foi divertido! Peguei! É você! Você não me pega! Você não me pega! Hahaha! Hahahaha! HALLOWEEN 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 Oh, hippilante Arrepiante Diversão! Halloween, Halloween Gostosuras, travessuras de montão As casas enfeitamos, com esqueletos decoramos Morcegos vamos pendurar, e de bruxa nos fantasia Halloween, Halloween Horripilante, arrepiante, diversão Halloween, Halloween Gostosuras, travessuras de montão Aranhas em suas teias, em noite de lua cheia Todos vão se assustar, o Halloween é de arrepiar Halloween, Halloween Horripilante, arrepiante, diversão Halloween, Halloween Gostosuras, travessuras de montão Abóboras viram lanternas Fantasmas andam sem pernas Vou me fantasiar, para o Halloween comemorar Halloween, Halloween Horripilante, arrepiante, diversão Halloween, Halloween Gostosuras, travessuras de montão Ei Mila, olha só pra mim Onde você está, papai Olha pra cima Isso é muito legal É Orphal também quer brincar O que? Orphal Papai bobinho Me solta, Orphal Orphal também sabe Isso não é legal? Não, não é Ah, eu tenho uma ideia Vamos apostar uma corrida Isso vai ser divertido Vamos lá O primeiro que chegar ao topo da montanha vence Preparar Apontar Já Pare Uau Como eles são rápidos Eles estão correndo para o topo da montanha Eu tenho um troféu para o vencedor Vamos lá Estamos aqui Até que você é bem esperto Muito bom, Morphal Nunca me senti tão forte Acho que conheço um atalho Por ali, Morphal Eles ficaram pra trás, Orphal O que? Faz alguma coisa, Orphal Essa foi boa Lá está a montanha Morphal canchado Morphal canchado também Eu vou ganhar essa corrida pra você, Morphal Ah, mas não vai mesmo Então Quem venceu? Eu acho Que tivemos um empate Um empate? Oh-oh Não se preocupe, Mila Por sorte Por sorte Eu sempre carrego Dois troféus Junto comigo Você foi genial, Morphal É! Eu acho que foi divertido É hora de decorar a casa com essas decorações assustadoras, Morphal 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 é! Um esqueleto! Você pode amarrar esta corta no telhado, Morphal Nossa, estive tão ocupado com as minhas invenções Que me esqueci completamente que é quase Halloween Estou muito atrasado para comprar decorações de Halloween Esgotado, 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 esgotado Espere, este parece promissor Um verdadeiro sarcófago egípcio antigo de morcego amaldiçoado E pode ser entregue imediatamente Comprar Isso é o que eu chamo de ser visto rápido Não! Esperem! Volte aqui! Muito obrigada! Tenha uma ótima noite! Isso mesmo! Não se mova! Professor Rachid! Precisa de ajuda? Ah! Mila! Morphal! Ah! Mas que maravilha! Você consegue pegá-lo, Morphal? Vamos levá-lo para o laboratório! Aí está! Ah! De volta ao seu lugar Olá! Hã? Tem alguém aí? Eu não consigo acender a luz! Prefeito! Como você foi parar aí? Eu não sei! A última coisa que eu me lembro É de um grande morcego E uma luz brilhante! Oh, céus! Acho que o Deus Morcego Transformou você em um morcego! Deus Morcego? Sim, pois eu comprei esse sarcófago egípcio antigo Amaldiçoado online E... Estou começando a desconfiar Que ele seja mesmo amaldiçoado Então precisamos encontrar Esse Deus Morcego O mais rápido possível Amaldiçoado online Alguns livros Nenhum desses morcegos é o deus morcego! Onde será que ele está? Ah, não! Morpho, vá atrás do deus morcego enquanto eu procuro o professor Hashi! Música 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 Não se esqueça do rubi! Música Você não acha que pode ser perigoso devolver esse rubi ao deus morcego? Bem, eu tenho um reembolso garantido em até 30 dias Mas... o pacote deve estar completo! Música 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 Música